. Alô, você que está acompanhando a gente, seguidor do Portal A Rede. Eu sou o Gabriel, a gente vai falar hoje sobre uma menina aqui de Ponta Grossa, uma adolescente, não vou chamar de menina, uma adolescente aqui de Ponta Grossa, que foi eleita, foi coroada Miss Team Universo 2019. Eu estou aqui no estúdio do Portal com a Nayara Weber. 14 anos, né Nayara? 14 anos. 14 anos. Bom dia, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Eu queria, você participou do concurso, esse concurso que você foi eleito foi no Peru, né? Sim, em Cusco. Em Cusco. Em Cusco. Que dia que foi? Porque hoje, para quem está vendo a gente ao vivo, foi dia 28, né? Que dia que você participou? O concurso exatamente foi dia 16, mas eu fui para Cusco dia 13. 13, e você voltou de lá já no dia 17? Não, eu voltei no dia 18. Voltou no dia 18. E antes da gente falar, né? O caminho que te levou lá, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa tua experiência lá no Peru, você conversou, você interagiu com missis, missis é esse o plural? É, eu acho que é. Você interagiu com missis de outros países, você conversou com outras pessoas, você colheu experiências de outras pessoas que estavam lá. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa tua passagem e desde que você voltou, como é que tem sido a tua recepção no colégio, com os amigos, com a família? É, lá foi um pouco complicado de ter a comunicação com eles, pois eles falam em espanhol, né? Ele tá aqui, cada região é diferente, mas eles conseguem se comunicar. E eu, brasileira, falando português, era mais complicado. Mas foi muito legal ter a experiência de estar com eles, eles são muito simpáticos, são muito humildes, são muito maravilhosos. Foi uma experiência incrível e um ensino para a minha vida, da cultura deles e de tudo. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fui bem, como eu posso dizer... Você diz... Não sei se assediada seria a palavra, mas em termos de procurada, de todo mundo querendo falar com você, tirar foto... Eles procuravam para perguntar como foi, me dar parabéns, me parabenizar, né? E foi, assim, bem legal chegar aqui e ter o carinho de todos. É incrível, sério. É maravilhoso você ter o reconhecimento das pessoas. Você vê que você conseguiu fazer alguma coisa e as pessoas conseguiram te reconhecer com muito carinho. Você, acho que é importante falar que você estava representando o Brasil, né? Você... Tanto o Paraná, com ponta grossa, mas em primeiro lugar o Brasil. Era a única representante do Brasil no Team Universo, né? Nessa categoria que é a da sua idade. Sabe a idade de todo mundo? O limite? De Tim? É. De Tim, eu não sei. Eu acho que é dos 12 aos 15, no máximo. É, não, isso é só uma pergunta, uma mera curiosidade. Tinha outras categorias também, mas... Como é que você foi parar lá? O que que... Porque, normalmente, para você participar de um concurso, a gente está vendo algumas fotos, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o concurso lá no Peru. Mas, assim, normalmente você precisa passar por etapas para chegar no Universo, né? Sim. Como é que foi para você isso? Eu ganhei um convite de uma senhora daqui, a Lenir Janssen, para me levar para Miss Beleza Brasileira Team, lá em São Paulo. E, com isso, eu ganhei lá. Eu sou totalmente grata a ela, pois ela me deu a oportunidade, ela e a neta dela, Amanda Bolzani. E elas me levaram para lá, me patrocinaram o vestido. E eu ganhei lá, representando o Paraná. E, com isso, eu ganhei uma oportunidade de poder representar o Brasil no Peru. Ah, tá. Foi assim que você foi parar lá no Peru. Para você ir para lá, para você chegar lá no Peru, você foi com quem? Você foi com a tua mãe, com a tua irmã? Quem que foi para lá? Eu fui com a minha mãe. Você foi com a sua mãe? Sim. Vocês tiveram ajuda, vocês tiveram patrocínio, vocês conseguiram patrocínios para ir para lá? Eu consegui o patrocínio do vestido e o cocar de índio, que eu fui representando o traje típico como o índia representando o Brasil. Ah, então você conseguiu as duas peças para apresentar. Vou pedir para o Charles... Isso, Charles, muito obrigado. Você estava me explicando, antes da gente entrar no ar, enquanto o Charles vai trocando as imagens ali, que tinha duas etapas, né, o concurso. Como é que funcionava, o que vinha primeiro e como que foi até você ser coroada? O primeiro foi o traje típico, eram nove candidatas da América Latina e a gente passou três para a fase final, vamos supor, que é o traje de gala, que foi uma venezuelana e uma peruana. Ah, tá. Então você primeiro entrou com esse traje, com o traje típico, exatamente esse traje que a gente está vendo, né? Sim. Eu tinha na perna uns negocinhos e eu estava toda pintada com tinta. Ah, tá. Isso foi tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Foi coisa de 15 minutos para se trocar. Você teve que se limpar, tirar toda a tinta? Não, eu consegui tirar toda a tinta, tipo, da perna eu não tirei, ficou escondido no vestido. A Eri Everton teve que tirar toda a tinta do rosto e se maquiar, né? Se maquiar novamente. Em 15 minutos. Em 15 minutos. Beleza. E daí você, uma peruana e uma venezuelana, foram para a apresentação como traje de gala. Sim. Que a gente também tem foto, a gente já mostrou aí, mas o Charles já vai jogar de novo. Tem até um videozinho de você desfilando, que o Charles já está buscando ali. Esse foi o traje de gala que você conseguiu lá no ateliê da Terezinha, né? Isso. Ela patrocinou. É maravilhoso. Ah, tá aí o vídeo. Tinha quanta gente assistindo ali, acompanhando? Tinha uma base de 150 pessoas. 150. E a partir daí, vocês desfilaram ali, vocês se apresentaram. E como é que foi a hora do resultado? Porque você, quando você, você estava me falando que você foi para o primeiro concurso para participar, assim, a expectativa de ganhar, né? Sim. Quando você foi para lá, você estava nessa vibe também, com essa expectativa de vou ganhar, não vou? Qual que era a tua sensação ali na hora? Eu tinha uma expectativa que tinha que ganhar, né? Pois eu estava indo para longe para conseguir, né? Mas, quando eu estava na hora, eu pensei, se eu não ganhar aqui, o importante é que eu participei e fiz o meu melhor. Então, foi, assim, uma sensação diferente, sabe? A hora que anunciaram o teu nome, a hora que falaram o teu nome lá, o que se sentiu na hora? Você consegue lembrar? Dá um arrepio, assim, o negócio, meu Deus, eu consegui. E você estuda no? Colégio Polivalente. No Colégio Polivalente. Como é que a recepção, como é que foi a recepção? Porque você já fazia trabalho de modelo antes, né? A gente já vai chegar lá, se der tempo. Mas, como é que foi quando você voltou e voltou como Miss Team Universo 2019? Como é que foi a recepção dos teus colegas de turma, das crianças mais novas? Como é que foi isso? A minha diretora, ela sempre apoiou, ela sempre deu o apoio pra mim. Tanto que eu falei que eu precisava de seguidores no Instagram, pois fazia a diferença. E ela foi lá e pediu pra dois alunos irem me divulgando nas salas. E eu fiquei muito grata a ela, eu achei muito linda a parte dela. E quando eu cheguei lá, eu fui de manhã, no período da manhã, estudo no período da tarde, eu fui no período da manhã pra ir dar um abraço nela e conversar. Ela fica muito feliz, é muito linda. E no outro dia eu fui de tarde no colégio e ela, na entrada do colégio, ela faz uma oração com todo mundo, pedindo pra orar por lá e estudo e tudo, sabe? Ela pediu pra eu subir lá na frente e dar uma salva de palmas e rezarem por mim também e pela minha carreira. E eu achei muito bonito da parte dela. Qual que é o nome dela? Josiane, não lembro o nome. Josiane, 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 você tá, se você estiver assistindo ao vivo ou depois que o vídeo estiver no ar, parabéns pela tua atitude, parabéns por apoiar. E você, você entrou no mundo de Miss em que ano? Em 2016. 2016. Aí eu dei uma parada e comecei em 2018 de novo. Mas antes disso você já, você já tava, tava na mídia de certa forma, né? Você já trabalhava como, já trabalhava, não sei se dá pra chamar, dá pra falar, trabalhava com criança? Posso falar, trabalhava ou vai dar problema? Obrigado, Charles, posso. Você já trabalhava como modelo, né? Quando que você começou, como é que você começou como modelo e em que momento que foi parar na Miss? Eu comecei com sete anos, com o incentivo da minha mãe e das pessoas, da minha irmã também. A minha irmã tinha decidido entrar na carreira e com isso ela ia em convenções. E dessas convenções eles ficavam encantados comigo. Eu falava, coloca ela na carreira de modelo, ela é muito bonita e tal. Aí a mãe começou a investir em mim, eu fiz meio que trabalhos com isso. E a minha irmã acabou desistindo, pois ela decidiu se dedicar aos estudos. Porém, eu continuei. Aí em 2016, eu... Tanto a minha irmã, ela que deu o incentivo pra entrar na carreira de Miss. Ela falou, vai ter um concurso aqui em Ponta Grossa, o que vocês acham de a Nayara participar? E a gente decidiu. Infelizmente, eu não ganhei, mas foi uma experiência de vida que foi sensacional. E que te ajudou depois a... Sim, e com isso eu ganhei um convite pra ir participar no Miss Beleza Brasileira em São Paulo. E daí o restante da história você já contou e a gente tá vendo. Essa coroa você tem que devolver a coroa depois do... Não, ela é minha. É sua? Então, beleza. De repente, né, a hora que a próxima Miss for eleita, no ano que vem, você precisa devolver. O César Godói tá dando os parabéns pra você aqui, tá? Muito obrigada. A gente tem bastante gente acompanhando agora. Você, a partir de agora, você tem obrigações como Miss ou você só precisa manter o título até o concurso do próximo ano? Eu só tenho que manter o título, não tem nada de obrigação. Não tem obrigação nenhuma. E agora, o que você quer de agora em diante? Você quer continuar na carreira de Miss? Você pretende mudar de área? Qual que é o teu objetivo de agora em diante? Por enquanto, eu vou parar como Miss e eu pretendo voltar quando eu for maior, tiver uma idade avançada, pra poder tentar participar do Miss Be Emotion aqui do Brasil, e caso ganhar aí para o universo, né? O universo internacional. E por enquanto, eu meio que paro e vou começar a me dedicar na carreira de passarela, modelo de passarela. Modelo de passarela. Você já fez isso antes ou ainda não? Eu faço, eu fiz desfiles para lojas, né? Só que nunca participei, tipo, de desfiles de passarelas, assim, que você troca de roupa toda hora e tal. Pois a minha idade não é permitida, é apenas depois dos 16. Depois dos 16. Então, a partir de 2021, é isso? A partir de 2021, a gente vai começar a te encontrar nas passarelas, se tudo der certo. Se tudo der certo. Naira, eu acho que é isso que a gente tinha para conversar. Eu não sei como é que nós estamos de tempo, Charles. Tá, ok. Só um pouquinho, só um restinho. A gente começa a conversar, começa a falar e o papo rende. Então, eu queria agradecer você. Eu queria agradecer. Imagino que a tua agenda de Miss agora está um pouco corrida. Eu queria que você aproveitasse aqui a oportunidade. Você falou que é importante ter os seguidores no Instagram. Qual que é o teu Instagram? Já divulguei. O meu Instagram é arroba naeraveber. e eu agradeceria muito se vocês pudessem seguir. Nayara, Weber, sem... Nayara com Y. Sim. E Weber... E tudo minúsculo. Tudo minúsculo, sem traços, sem nada. É porque é complicado, daí é mais fácil. Tá, o nome dela está escrito embaixo aqui. Ainda não. Vai mudar agora. Charles vai mudar. Aí, Nayara, Weber. Só tira o espaço aí do nome dela. Procura lá no Instagram. E siga a Nayara. Dá uma força também que ajuda, Nayara. Seria a todos. Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo aqui. Parabéns para você. E sucesso de agora em diante na tua empreitada nas passarelas. Eu que agradeço. Jóia. E, ó, ficou o recado para você. Você aqui nessa câmera, Charles. Ficou o recado. Tem uma modelo... Uma modelo e uma miss aqui em Ponta Grossa. Que teve destaque no mundo inteiro. Acho que dá para... A gente tem bastante empresário. A gente tem muita gente aqui que poderia dar uma força, dar uma ajuda. Então, ficou o recado. Nayara Weber. É um nome... Ela tem só 14 anos. Esse destaque. Então, o futuro dela tem tudo para ser brilhante. Está dado o recado para quem puder dar uma força. E, ó, esse bate-papo que a gente teve agora no YouTube e no Facebook. Assim que a gente encerrar a transmissão ao vivo, ele vai ficar disponível. Você pode rever ele a qualquer momento lá na nossa biblioteca, no Facebook ou no canal no YouTube. A gente também está no Instagram e no Twitter. Então, tem quatro redes sociais. Escolha a sua rede favorita, aquela que você gosta de passar mais tempo. Acompanhe o trabalho do portal A Rede. A gente divulga tudo nessas redes. Então, acompanhe o nosso trabalho lá e as informações sobre Ponta Grossa e os campos gerais em tempo real no portal arrede.info. Aconteceu. Está na rede. A gente está na rede.